Guarda a veredas do juízo, segue a luz do Salvador Ele é nosso grande guia, redentor e protetor Caminhos retos seguimos, confiança no Senhor Nele temos a esperança, nosso guia e mentor Conserva o caminho dos santos, nosso coração entregamos Na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Quando a sombra nos ameaça e o medo ao redor está Ele vem com sua graça e na luz nos guiará Veja o sol da justiça, brilhando o nosso caminhar Com Ele vamos em frente, sem jamais desanimar Guarda a vereda da vida, caminha na paz divina Com devoção e amor, sempre em louvor Conserva o caminho dos santos, nosso coração entregamos Na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Conserva o caminho dos santos, nosso coração entregamos Na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Conserva o caminho dos santos, nosso coração entregamos Na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Nosso coração entregamos, na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Conserva o caminho dos santos, nosso coração entregamos Na fé e no amor seguimos, a Ele sempre adoramos Quando a sombra nos ameaça e o medo ao redor está Ele vem com sua graça e na luz nos guiará Veja o sol da justiça, brilhando o nosso caminhar Com Ele vamos em frente, sem jamais desanimar E aí E aí E aí E aí